alô galera que curte o nosso canal esse vídeo é dedicado a você que assistiu o vídeo sobre como você pode ganhar até 100 dólares utilizando os cartões astro pay rodando a roleta e você acabou ganhando um cartão presente que ou você ganhou da roleta ou dos jogos da astro pay que também estão pagando para que você possa ganhar esses cartões presentes né o que acontece quem pegou trocou suas astro com os valores em dólar ele sentiu uma certa dificuldade de onde vai depositar esse cartão para poder sacar em reais e também não tinha informação das taxas que iriam ser cobradas então o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo para você que tem esse cartão que está em dólares você entenda que esses cartões eles têm uma validade de um ano se você não fizer logo ele o depósito em um outro serviço que aceite os cartões astro pay esse cartão em um ano ele vai inspirar e você vai perder esse valor que você adquiriu já pensou você tem um cartão de 30 dólares e depois aquele cartão sumir porque você não usou você não encontrou onde depositar ou você não conseguiu transferir então esse vídeo é para você que tá passando por esse problema então vamos lá então nós vamos utilizar um um dos sites que recebe os cartões astro pay aqui no brasil que é a bet365 então naturalmente para esse nosso exemplo você vai precisar de ter uma conta no seu nome ou no mesmo nome do titular da astro pay que você cadastrou da bet365 ok e você pode fazer tanto pelo seu computador como pelo celular nesse exemplo a gente vai estar utilizando o computador bom primeiro você vai fazer um login e se você já tem uma conta que é o nosso caso né então você vai aqui só para autenticação certo você vai colocar o código e o número que você cadastrou e a sua senha e pronto você vai ver que você vai receber uma mensagem pelo sms no seu celular é uma mensagem de seis números e você tem alguns segundos aí para e pronto aqui tá mostrando carteira agora você vai lá em cartões certo bom os cartões que eu tinha aqui de 30 dólares né aí foi fazendo alguns sacos tal aí hoje eu vou mostrar para vocês como fazer os dois saques lá para bet365 certo que você vai transformar em reais então eu vou pegar aqui um cartão com esse valor aqui 16.09 e eu recebi o número do cartão então eu vou aqui copiar certo aí imediatamente eu vou aqui para o site da para o site da base 365 tá rolando aqui um jogo do real madrid o 0 a 0 tá difícil o eita real e o milan aqui apanhando e tá bom não hoje para os favoritos em galera e olha só você foi aqui na aba depositar certo aí você colocou o método de pagamento astro paycard certo agora você vai lá no número e vamos lá você vai copiar o número do cartão e você vai colar aqui certo e você vai colocar a data de validade o vencimento que aparece aqui o e o cvv que ele também aparece aqui e agora veja a bet ela tem um depósito mínimo de 30 reais certo e o que você tem que fazer nesse caso que você tem um cartão aí em dólares certo e você vai pegar olhar o valor do seu cartão e fazer a cotação dele em dólar eu por exemplo eu quero depositar ele em todo todo certo então eu olho aqui eu tô vendo hoje 19 de dezembro a cotação do dólar só e veja bem está a r$ 5,70 então o que eu vou fazer veja bem eu vou pegar multiplicar o valor que eu tenho que é que 16 milha 09 Vezes a cotação do dólar que é 5 70 ela igual a 91 reais e 71 centavos Agora eu quero que vocês entendam uma coisa A última vez que eu fiz essa operação Que passou de real para dólar Dentro da conta da Bet365 Houve um desconto de uma taxa Que foi de 8,61% Certo? Então esse é o problema que está acontecendo com algumas pessoas Às vezes você tenta colocar o valor total Que é o valor do dólar convertido Sem colocar o valor da taxa correto Aí você vai ver que vai acontecer um erro na sua operação Nós vamos aqui tentar colocar com a mesma taxa de desconto Que foi da outra vez que eu fiz esse depósito Olha só o que vai acontecer Então o que eu fiz? Pronto, eu tenho 16,09 dólares aqui Quero colocar lá na Bet365 Multipliquei pela cotação do dólar Que está no nosso dia Agora eu vou subtrair esse total em reais Por uma taxa Eu estou colocando aqui uma margem de segurança De 8,62% Certo? Que vai dar o valor de taxa de 7,90 reais Estou usando aqui como exemplo Agora eu vou pegar esses 91,71 3 E subtrair por 7,90 reais Então eu vou ter o valor de 83,81 reais Então eu volto para a Bet365 E vou digitar esse valor E vou digitar esse valor 83,81 centavos para depositar Certo? Então está aqui o método de pagamento Coloquei o número do cartão A validade, o CVV Estou colocando o valor total Do cartão Então eu vou fazer o depósito Ok? Então simplesmente esse erro aconteceu Não é porque a Bet365 Não está mais aceitando o cartão em dólar É simplesmente porque a taxa subiu Então o que foi preciso fazer Agora eu faço um cálculo Em cima de uma taxa de 9% Para depositar esse cartão De uma forma total Certo? Então vamos tentar fazer isso agora Então eu tenho que tirar 8,24 reais Vou tentar depositar agora Vamos ver o que vai acontecer Ok? Pronto O depósito Ele foi bem sucedido E o saldo Ele foi atualizado Para 149,38 reais Ok? Isso por que? Porque eu descontei 9% Ok? Bom Agora o caminho Para que você possa sacar o dinheiro Pela Bet365 É esse Você vai no bonequinho do perfil E ele vai pedir Essas informações Conta Banco Saque Aí lá você vai colocar O país do banco O nome do banco O código do banco E como ele pede O endereço físico da agência Nesse caso Eu coloco uma agência física Eu não tenho colocado Eu não tenho colocado Eu não tenho colocado O mínimo de 40 reais O máximo que é de 80 mil Então você sabendo Essas informações Você coloca a sua senha Depois de preencher tudo isso E o dinheiro vai cair na sua conta bancária Em até 48 horas É bem rápido E também não tem uma taxa A não ser que fosse um valor muito alto Que haveria uma taxação Para tirar da Bet365 Para ir para a sua conta bancária Certo? Então esses cartões da AstroPay Geralmente vão sair Lá na sua conta Com o valor normal Então é isso galera Um abraço para todos vocês Certo? E um bom divertimento Para todos aí Que receberam esses cartões da AstroPay E um bom divertimento